Hoje iremos iniciar uma nova jornada num mundo rodeado de heróis e vilões E nesse mundo eu não estou sozinho, pois comigo vai estar vários e vários youtubers E essa jornada vai ser simplesmente incrível Então seja todos bem-vindos a Minecraft Super Heroes Sim galera, estamos em uma nova jornada num novo mundo aqui pra vocês Eu sei que você estava com saudade de ter uma série nova aqui no canal né Nada melhor do que começar com Super Heroes, que é um assunto bem divertido e bem legal E bom, já estamos aqui no lobby, como vocês podem ver é um lobby bem bonito Onde tem alguns heróis aqui e também tem alguns vilões Tipo aqui ó, quest vilões e quest de heróis Até porque nesse mundo vai ter heróis e vilões E bom, diferente do normal, não tem nenhum dropper que vai decidir qual vai ser herói ou vilão Você vai escolher por conta própria né, se você quer ser herói ou vilão Por enquanto eu não sei o que eu vou ser ainda, mas eu vou ficar vivendo aqui no mundo normalmente né Aí o que for mais divertido é você, seja herói ou vilão Então comenta bastante o que vocês querem que eu seja Se eu seja herói ou se eu seja vilão Eu não sei nem se eu estou falando certo, mas beleza Bom rapaziada, antes de tudo a gente está usando aqui o mod do Fisk Heroes E nesse mod, como vocês podem estar vendo, tem muitos heróis galera Tipo, tem muitos e muitos heróis mesmo ó Já na página 2 tem bastante E na página 3 então, cara, nem conta mano Olha isso, é literalmente muitos heróis Mas pra eu conseguir fazer algum herói, primeiro eu tenho que fazer esse daqui ó O da página 1 E eu já escolhi um herói, que no caso é simplesmente esse daqui ó O Peter Pan Sim, eu quero estar fazendo aqui o Peter Pan Mas pra fazer o Peter Pan eu preciso de 4 iridescentes e 15 de XP Depois eu vou precisar de 8 iridescentes e 25 de XP E por último eu vou precisar de 6 iridescentes e 25 de XP Ou seja, eu vou precisar de muito iridescentes E pra conseguir esse iridescentes galera, é só vir aqui ó E falo com a Emilia Tan Porque simplesmente a Emilia Tan ela é uma trading Que ela troca diamante por tutrídio e iridescente Que são as duas coisas que você usa pra virar herói Na real, pra fazer o herói E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar pensando Pô Crazy, mas como você vai conseguir tanto diamante assim pra trocar por iridescente? Essa resposta é muito simples meus amigos Que vocês vão entender logo logo A gente colocou o mod galera dos super minérios Que nem aqui na frente tem esse super ferro E se você olhar ali mais pra baixo tem tipo uns super minérios Que vai te ajudar a você minerar bem mais fácil E encontrar até diamante Olha aqui ó, você encontra bem minério bem rapidinho galera Só que eu também tenho que tomar cuidado que tem water spawn né Então vai ficar aparecendo diversos mobs que bom, pode me atacar a qualquer momento Então eu não vou perder tempo e já vou pegar aqui os kits iniciais né No caso é pegar madeira Porque bom, pra você começar aqui no Minecraft você precisa de madeira né Agora que eu já peguei aqui bastante madeira Eu vou fazer os kits iniciais né Na real eu vou fazer mesmo só uma picareta de madeira Eu já vou aproveitar e vou descer aqui E vou pegar um pouco de pedra mesmo Porque aí pegando pedra eu já faço todos os equipamentos de pedra Melhor do que eu fazer de madeira né Prontinho, todos os equipamentos de pedra feito Antes de lá pegar aqueles minérios ali que é bem fácil Eu vou aproveitar e pegar só mais um pouquinho de madeira né Até porque madeira nunca é demais E como eu falei rapaziada, é bem fácil aqui jogar com esses super minérios né Porque se liga ó, eu vou pegar literalmente só um super ferro Na real eu não vou pegar só um não, eu vou pegar várias e eu vou mostrar pra vocês o que esse super ferro faz Peguei aqui o super ferro, vou pegar aqui pedra o suficiente pra fazer uma fornalha E será que o super carvão quebra? Hum, super carvão vem desse jeito então não é útil Na real pode ser útil sim, vou mostrar pra vocês ó Fiz aqui uma fornalha E se liga galera, vou esquentar só um super carvão mano Esse um super carvão vai mirar mais ou menos uns nove carvão cara, se eu não estiver enganado Se liga, um carvão só me deu doze Olha isso, eu quero ver agora o ferro galera, agora eu quero ver o ferro Apenas um ferro me deu oito cara Já vou até pegar esses oito E eu vou evoluir a minha fornalha Que aí minha fornalha pelo menos vai esquentar mais rápido Prontinho galera Vou fazer aqui uma picareta de ferro E agora eu já posso pegar o super diamante se eu achar né O ruim é que o diamante se encontra na camada do diamante mesmo Mas o bom é que quando você achar um diamante Vai ter muitos diamantes envolvidos cara Ali ó, que eu acho que ele é diamante hein Eu acho que aqui é diamante hein galera Vamos ver, não, super team Mas eu tenho certeza que por aqui eu vou achar diamante Estou numa camada muito alta ainda galera Então eu vou ficar descendo aqui Mais ou menos até a camada do diamante Já é um perigo descer do jeito que eu estou descendo né galera Mas não tem problema não E se liga rapaziada, já achei diamante cara Eu falei que com esse mod aqui é muito fácil você minerar E literalmente só com esses diamantes aqui Eu já vou ter o suficiente para trocar por iridescente né Mas é bom até eu pegar mais porque diamante nunca é demais Eu já vou aproveitar e também vou pegar esse super team Porque esse super team dá muito XP E nesse mod de heróis galera, quanto mais XP melhor XP é uma das coisas mais úteis de todas Agora é só colocar aqui os meus diamantes para esquentar E se liga galera, esses oito diamantes vai me dar mais ou menos um pack de diamante cara Na real acho que um pack eu exagerei né Mas vai me dar bastante diamante 48 diamantes Tá, esse daqui é bastante diamante Trocando aqui eu já consigo alguns iridescente Consegui o total de nove iridescente E agora eu vou deixar esquentando esses super minérios aqui só para ganhar mais XP Porque esse daqui dá muito XP rapaziada Se liga ó, com apenas um ó, eu já ganhei um de XP E agora eu já ganhei dois, três e por aí vai Vocês estão vendo que o XP está aumentando cada vez mais E agora que eu já tenho XP iridescente É só eu vir aqui ó, libero essa primeira coisa Que no caso é 15 de XP E para liberar o segundo eu preciso de mais 25 de XP É rapaziada, eu falei, é muito XP cara Mas com esses super minérios aqui ó, eu consigo XP muito fácil rapaziada Tipo muito fácil mesmo Oxi, Perry me roubando aqui mano E aí Perry, cadê meus negócios? Me não saber falar, me não saber de nada Hum, então quer dizer que você é um dos miliante que está vivendo aqui nesse mundo Ih, sou eu mesmo, coisão E aí cara, como você está? E aí meu rei Mano, bem eu estava meio bem né Até me um agente Perry me roubar Mas está bom né cara Eu sou um agente de negócios né cara Então, estou vendendo aqui alguns super tinhores Não sei se é isso que você está vazando Mas eu peguei alguma coisa que eu não sei o que é Mano, você está querendo roubar o... Não, calma aí Você roubou o que era meu e está querendo me vender? Exatamente Eu tenho cara de otário mano Que empreendedorismo meu amigo Mano, ou você devolve ou você vai arrumar um inimigo, tá ligado? Meu amigo, você vai fazer o que? Eu sou o agente Perry? Agora eu não vou fazer nada Mas mais pra frente eu vou Cara, hum, vamos ver 5 quanto que eu te devolvo? Não vou mano Ó, eu tenho 10 desse minério aqui cara Não, 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 não Eu posso descer ali na caverna e pegar 20 Ah, entendeu? E Crazy, eu só me dou oi, entendeu? E você está fazendo o que? Só pra saber Mano, eu então Eu quero fazer um herói pra mim Só que alguém acabou de me atrapalhar no caso né Ah, entendi cara Então toma aqui seus minérios Quantos que tinha 3 né? Mano, não tinha 3, tinha 10 Não tinha 10 então Tinha 10 Tchau Crazy Olha que pilantra mano Mas beleza, beleza Deixa esse cara mano O dia mau começou e eu já fui roubado galera Eu achava que aqui eu só roubava o meu carro só Mas beleza Bom, como esse cara me roubou Eu ainda não tenho XP o suficiente Então galera, eu vou ter que fazer aquilo lá né Vocês estão ligados? O que eu preciso fazer no caso é bem óbvio É minerar e pegar o máximo de super minérios possível Porque o quanto mais super minérios eu tiver Mais XP eu vou ter E desse jeito eu vou conseguir fazer o meu primeiro herói Bom rapaziada, eu finalmente terminei de minerar Mas várias coisas aconteceu A primeira delas é que eu perdi a minha bolsa Todo mundo ganhou uma bolsa aqui no início E eu perdi a minha bolsa cheia de minérios E a segunda é que o meu Peter Pan Tá simplesmente bugado ó Eu tenho aqui as coisas pra conseguir liberar o Peter Pan Mas eu não tô conseguindo liberar ele Então é por esse motivo que eu vou liberar esse Jackal aqui E perfeito, eu tenho ele liberado Ah, ele é do universo do Homem-Aranha Que da hora cara Bom, mas agora pra eu fazer esse Jackal Eu preciso fazer um negócio que é o Switch Database E ele se faz com um bloco de ferro Uma redstone Alguns titânios E um titânio aqui Aí eu fiz aqui o Switch Database Com esse Switch Database Eu coloco o herói dentro do pendrive E agora vindo aqui nessa máquina aqui que tem no spawn Eu consigo ver o preço dele Ele custa 10 tutridio E também um Switch Core Que no caso é o coração do herói Ou coração da armadura Algo assim Pra fazer o Switch Core galera Eu sei que eu vou precisar de 5 diamantes Então eu vou até deixar aqui alguns diamantes E o resto eu vou comprar tudo de tutridio Eu vou comprar aqui alguns tutridios Porque se faz desse jeito aqui ó Você coloca um tutridio no meio Titânios aqui do lado E diamante em volta Aí desse jeito aqui Você consegue fazer um Switch Core Só que ainda tem um mini problema galera Eu tenho só 5 tutridios Ou seja, pra mim fazer minha armadura Ainda falta mais 5 Então eu vou ter que minerar mais alguns diamantes Cara, é O mod dos heróis é praticamente isso galera É minerar muito e ter muita sorte Tá ligado? Porque ele é um mod bem delicadinho E bem difícil de se jogar Assim no começo Depois fica fácil Mas eu vou ter que voltar lá Pra aquela dungeon Pra achar mais diamante Dois mil anos depois Ufa, achei diamante galera Mas eu sou tão azarado Que eu achei o diamante normal Cara Nem o super diamante foi Ó, mas eu tô começando a achar bastante diamante Eu vou ficar mineirando aqui Até começar a achar o super diamante Que é o que eu preciso no caso Pra conseguir comprar mais Switch Core E olha isso Eu tô realmente achando muito diamante Cara, muito diamante Pena que não é do super né Galera, consegui aqui achar super diamante Pelo que eu tô vendo Tem muito super diamante Tipo, muito mesmo Dessa vez eu vou pegar literalmente todos Porque diamante Como eu falei galera Nunca é demais pegar diamante cara E aqui realmente galera Vai ser demais Porque olha o tanto de diamante cara Esse aqui é muito diamante Agora é só pegar esses diamantes aqui ó E olha isso O diamante rende muito Por conta desses super minérios Eu vou deixar aqui esquentando Eu acho que ninguém vai roubar não né Espero que ninguém roube Enquanto tá esquentando aqui ó Eu vou tá pegando aqui boa Consegui pegar até mais do que eu preciso E agora eu já vou até quebrar minha fornalha Pra ninguém roubar galera Prontinho Agora vai ser só fazer a minha armadura E se liga na minha mega armadura sendo feita Cara, esse mod é muito bonitinho O sistema de fazer armadura cara Ai ai Nossa O que aconteceu com você parceiro? Eu fui atacado mano Eu percebi Mano Ah mano Você tava com a sua mochininha velho Você acredita que eu perdi a minha? Oh, então O que mano? É... Eu tava minerando lá e tudo mais Você achou a minha bolsa E por um acaso eu achei isso aqui no cão Ah mano, você pode me devolver cara Pô mano, eu até posso hein mano Pô, pode mesmo? Tem uns dinheirinho aí não? Cara Eu tô agora no mundo Eu tô pobre mano Muda o universo E você continua sendo mercenário Eu vou fazer o seguinte então ó O que? Eu não sei como é que vai tá Contabilizando as notas aqui Mas ó Milzão você tá me devendo Mil? Pela minha bolsa? É Não, então pega Pega tudo que tem na minha bolsa aqui Eu quero só a bolsa Pode pegar tudo aí ó Que isso cara Milzão é mó pô Não, não, não Pode pegar tudo aí Eu não quero ficar te devendo não cara Não, pode ficar mano Eu juro que não vai ter De graça? Não vai ter impulso De graça? De graça não Tá ó Duzentão Duzentão Cara A bolsa é minha Eu não vou te pagar nada mano Ah demorou mano Demorou Tá vendo como é que isso é? Por isso que eu não fecho com você mano É zoeira, é zoeira Eu vou te pagar, vou te pagar Eu vou te pagar mano Ó, isso daqui vai ser o seu pagamento Ó, se liga Mano, não dá pra fazer nada com isso aí véi Ó, deixa eu te perguntar Isso aí ó, seu pagamento aí ó Nossa, mas só que coisa ruim mano Ô mano, você tá reclamando cara Ô, você sabe se vai ter alguma vila aqui Algum lugarzinho pra gente morar e tudo mais? Então, eu pretendo fazer Pra ser bem sincero cara Ô, eu tô interessado também Tá fazendo um larra pra mim Porque eu tô meio sem rumo ainda Nada, a gente pode fazer uma vila aqui ó Porque, bom, perto do spawn já tem um espaço super plano aqui Então dá pra nós fazer uma vila mano Boa ideia Entendi É, eu também tava querendo fazer Então tá bom Mas perto do spawn não tem aquele negócio de zona safe não? Cara, ali pra frente eu acho que não vai ter não mano É melhor a gente ir mais pra frente pra não ter... Ó, e se liga nisso aqui Eu fiz o de acal mano Eu nem sei quem é de acal cara E toma Meu Deus, que bicho feio mano Ele não me dá nem poder mano Ele só... Não, na real ele me dá super pulo e uma super força Posso te dar um tapa? É, pode Ele é forte É, mas a zona protege né mano É, a zona protege cara Tá bom, eu quero testar a força desse bicho aqui Herbert Valeu aí por devolver a minha sinéria Fala a verdade Fala a verdade pro C aí mano O que? É melhor com ele do que sem viu É verdade, é verdade É verdade Mas eu tô falando pela aparência mesmo Ah mano Cara Tá bom, fica aí mano Fica aí Eu vou... Ó, eu tô aqui presente pro C aí ó Isso aqui é de graça Isso aqui é de graça O que? Aqui Quanto mais você bate Mais encantamento ela ganha Sério? Aham A minha já tá com força 1 Caraca, que da hora mano Pô, valeu cara De nada Vai lá, tá paz É nóis, tamo junto Você até ganhou um já né Valeu aliado Tamo junto mano Tamo junto Eu vou tá fazendo meus trin aqui agora Demorou Pô rapaziada O Herbert conseguiu achar minha bolsa Eu falei que eu tinha perdido Eu quero saber que alguém ia achar também Mas olha que da hora ó Eu já consegui fazer aqui o Jackal Que eu não sei nem quem é o Jackal E eu quero aproveitar pra testar a força dele Pelo que eu vi Eu não ganhei nenhum poder Tipo no caso super poder Mas eu vi que eu sou super forte ó Toma Nossa Eu sou realmente super forte galera Caraca moleque Dois tapinhas Eu consigo levar uma aranha cara Pô, da hora mano Da hora Será que é o suficiente Pra eu conseguir Pegar a missão diária velho Vamos ver Vamos ver Eu acho que com esse bicho aqui Eu já consigo pegar a missão diária mano Até porque Se você vir aqui no spawn ó Tem o Deadpool E o Deadpool ele dá a missão diária Olá Crazy Seja bem vindo As missões globais Derrote 10 bandidos E volte para pegar sua recompensa Hum Interessante 10 bandidos Pô cara Eu acho que vai ser um bom trabalho Pro Jackal mano Eu não tenho que sair procurando aqui no mundo Até eu achar esses bandidos Mas missão dada É missão cumprida Rapaziada Eu acho que eu encontrei os bandidos mano Ali na frente Tem alguns bandidos Cara Será que com essa minha armadura Eu consigo derrotar esses bandidos Bom eu não sei né Mas eu quero pegar minha recompensa Ó Vamos lá Tem aqui Nossa tem muito bandido galera Tem muito bandido Mas eu consigo mano Caraca mano Ó Essa armadura aqui É até que forte cara Vamos lá Vamos tentar derrotar todos aqui Caraca Ó Derrotei mais alguns Tá faltando só derrotar esses dois E vamos lá Perfeito Completei a minha quest galera Ó coisa boa Agora é só vir aqui ó Eu tenho que falar Ah agora é só eu falar com o Deadpool Ó Complete a quest com o Deadpool Caraca Pô Foi até que tranquilo fazer essa missão Tava meio longe do Da onde o Deadpool fica Foi um pouco difícil de achar os bandidos Mas eu consegui completar bem rápido mano Então esse Jackal Aqui ele até que é forte cara Eu não sei qual esse personagem aqui é Mas eu gostei dele Ele é forte Beleza Agora é só completar aqui a missão com o Deadpool Muito obrigado por completar a sua missão Pegue sua recompensa Nossa galera Eu ganhei 30 kimone No caso eu ganhei 30 reais E também eu ganhei 55 XP Mano Pô esse XP pode ser útil Até porque eu já posso liberar aqui o grupo 2 E liberando o grupo 2 mano Eu já consigo fazer até a trajetória Que no caso é quem o Gab estava Mas eu não quero fazer a trajetória mano Aqui tem um Ó Gwen Tennyson Eu quero ver quem mais dá pra fazer Ciclope Será que eu consigo fazer o Ciclope? Cara eu acho que eu consigo fazer Eu acho que eu consigo fazer o Ciclope galera Eu acho Eu acho Calma aí Que dá pra fazer o Ciclope mano Deixa eu gastar aqui um pouquinho Pegar 10 aqui Se eu conseguir fazer o Ciclope é da hora Ó Liberei aqui Vamos liberar esse range 2 Falta um iridescente É falta um iridescente Vamos comprar aqui um iridescente Fiz aqui o 2 E eu vou liberar o Ciclope A única coisa que me falta É um iridescente cara Peguei um iridescente E liberei o Ciclope Caraca eu quero ver quanto é o preço do Ciclope mano Deixa eu ver aqui quanto é o preço do Ciclope Ó Coloquei ele aqui no meu pendrive E o Ciclope custa 13 Eu tenho 13 certinho Hum Certinho não vai ter galera Porque eu vou ter que fazer outro Sweet Cory cara Mas eu tenho muito diamante aqui Então já vamos pegar tudo aqui ó Eu quero tá testando o Ciclope mano Eu vou testar o Ciclope galera Ah eu não vou desistir sem testar o Ciclope Vamos deixar aqui os diamante fazendo E pra eu fazer esse Sweet Cory Tá faltando Cara eu consigo fazer ó Eu consigo fazer Vamos fazer aqui, 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 aqui Pego os diamante Coloco o Tutridio aqui Fiz o Sweet Cory Agora com esses diamante Oh Crazy E aí meu mano Mano, acabei de começar aqui Eu já percebi que você tá mais forte né Ai lá vem O que que você quer? Mano, como consegue essa Essa esmeraldinha aqui Fazer meu agente Perry Aqui mano Qual o esmeraldinha? Mano, um negócio meio amarelo e verde Aqui pô Só falar com a Emília cara Olha aí ó Ah diamante Nossa meu diamante é complicado hein Pior que não mano Aqui tem o mod dos super minérios Então tá muito fácil de conseguir diamante Ai gente Ai agora facilitou hein mano Então eu vou até te ajudar ó Toma aqui uma picareta Pra você começar a sua jornada aí E atrás dos seus super minérios Só o que você já tinha usado né mano Só jogou os pobres Eu ia até te dar ferro Eu não vou te dar ferro Só porque você reclamou mano Ah não Mano, deram o ferrinho aí mano Olha aí ó Nossa mano Você fica reclamando Tá ganhando o presente E ainda reclama cara Não, não, não Tô junto Ô quem que é isso aí Que você tá usando aí Cara o nome dele é Diakal Eu não faço ideia de quem seja Mas ele é do universo do Homem-Aranha Tá ligado Vê se ele é forte Toma Nossa, nossa É isso Ah Cris Quase me matou aqui Me deu veneno ainda Mano, você me perdoa cara Mas não é Mano, foi sem querer Olha o seu esqueletinho aqui Como que eu pego meu líder aqui Assim Você me perdoa Foi sem querer Cara Eu não perdoa mano Mas não, mas não ficou Tanto que você esparei em mim não Mas que dá veneno essa coisa aí Demorou mano Eu prometo não te bater mais com a espada cara E se liga ó Vou aproveitar que você tá aqui ó E vou fazer algo Toma Olha aí Vem aqui ver Vem aqui ver Mano, eu acho que não vai funcionar Se eu te der essa armadura cara Porque você tem que liberar Porque se eu te dar a armadura Ela vai ficar como armadura de criativo Entendeu? Ah, entendi Bom, mas você vai fazer o Aquele do laser né Eu esqueci o nome dele É o ciclope cara Ah é, é Desculpa Eu não sou muito bom em herói mano Você é bom por que ó Rai Jinks Mano, eu sou bom em Embater em você no PVP mano Mas, faz lá seu herói Vamos tirar um PVP cara Mas não Primeiro eu vou ter que fazer A gente perde E depois eu vou começar as coisas Demorou A gente vai tirar um PVP depois Demorou Pode ser mano Pode ser Enfim Eu vou fazer as coisas Senão eu vou ficar pra trás mano Demorou Vai lá aliado Tamo junto Pô galera Eu derrotei o Rai Jinks Sem querer mano Coitado do cara Mas pelo menos Agora eu tenho um novo herói Que no caso é o ciclope Eu espero que o ciclope Pelo menos tenha poder galera Eu acho que ele vai ter poder Vou tirar aqui o Jackal E coloquei o ciclope Ah, eu tenho um poder Ele é mais fraco Ele é mais lento E mais fraco do que o Jackal Mas pelo menos eu tenho isso aqui ó Toma Eu tenho essa visão aqui Que deve ser muito forte cara Eu já até sei com que eu posso testar Essa visão aqui Cadê? Ele tá aqui ó Toma Olha lá Olha lá Olha lá Ai mano Eu quero testar isso daqui Com outros bichos galera Será que por aqui Eu consigo encontrar algum bicho Da Ori Spaw? Porque aqui normalmente ó Tem sempre Umas arvorezinhas aqui ó Tem que nascer as arvorezinhas Vou até deixar essas arvorezinhas nascer Só pra tirar um PVP com essas árvores Nossa é um tapa galera Nossa o ciclope é forte mano Eu vi É um tapa É um tapa mano Olha aqui ó Essas árvores aqui tem quanto de vida Deixa eu ver Eu não consigo ver Mas se liga É um tapa mano E toma Os laser também Nossa é um tapa só com laser galera Caraca Oh o ciclope é realmente muito forte galera E aqui é um bom lugar pra farmar XP ó Porque é só você ficar derrotando aqui ó E se liga Olha o tanto de XP aqui que eu já tô pegando cara Da hora mano Tô começando a evoluir galera Tô começando a evoluir E é assim que se encerra o meu primeiro dia No nosso servidor de super heróis E é assim que se encerra o meu primeiro dia